Opa pessoal, tudo certo? Meu nome é Alexandre e bem-vindos ao canal Ironmobits. E como vocês sabem, toda sexta é vídeo-jogos grátis aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo, na quarta a gente teve uma gameplay de Fall Guys pra PC fraco aí pra vocês curtirem. Então já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Hoje o vídeo tá bem bacana, nesse vídeo eu mostro o jogo grátis por tempo limitado na Epic Games, o dessa semana né. Eu mostro também um vídeo de um usuário que conseguiu jogar o Zeldinha em primeira pessoa. Um novo jogo de terror indie que foi anunciado também, inspirado nos clássicos jogos de Play 1. Um jogo free to play, mas agora na Epic Games e também os restantes né, jogos gratuitos pra jogar na Steam. Então vai lá na página do Face que a gente posta várias coisas legais, a gente faz live, notifica os jogos grátis. Todos os jogos que não aparecem aqui, porque aparecem depois ou antes, vão sempre aparecer lá na página. Então corre lá pra não perder nada. E depois de tudo isso, bora pro vídeo. E começando pelo jogo gratuito por tempo limitado na Epic Games, que é o The Fall. Um jogo de ação e aventura com quebra-cabeça que foi lançado em 2014. Mas me desculpa, ele é tão desconhecido que ganhou o prêmio de melhor jogo do ano para a melhor história. E ninguém sabia disso, sério. Mas enfim. Nessa belíssima arte, somos ARID, uma inteligência artificial a bordo de um traje de combate. Mas o piloto que está usando o traje está inconsciente. E nós devemos encontrar uma maneira de seguir o protocolo e salvar a vida dele. E véio, só pela descrição a história parece ser boa mesmo, hein? Mas lembrando que o jogo só está disponível até o dia 25 de março. Então corre pra resgatar quem curtiu o game. Mais uma vez lembrando que não é necessário ter um computador pra resgatar o jogo. Você só tem que ter a conta, né? E aí que depois de resgatar, vai ficar na sua conta pra sempre. E antes de a gente ir pros jogos gratuitos, free to play, a gente teve aqui um usuário que conseguiu jogar The Legend of Zelda Breath of the Wild em, incrivelmente, primeira pessoa, né? Tudo isso gasta um bug bem simples de se fazer. E pra quem conhece a franquia, né? Sabe que Zeldinha não é em primeira pessoa, né? A maioria dos jogos não são em terceira pessoa, quando não são os jogos com a câmera de cima, né? Mas enfim, o cara ele estava, sei lá, pra fazer, véio, sério. Pensou num bug doido aí, ele abriu a câmera, segurou o item, depois cancelou e tudo nada. Não, como é que o cara foi pensar em fazer isso, véio? Você é louco? Estava entediado pra descobrir esse papo aí. E a próxima notícia foi um anúncio de um jogo de terror muito bem inspirado nos títulos clássicos de Play-U, em companhia, né? Que é o Chasing Static. Ele traz um estilo clássico envolto de elementos modernos. Além disso, dá pra perceber uma grande inspiração em sci-fi, com uma narrativa focada no áudio. Em Chasing Static, controlaremos Chris Seawood, que ao se proteger de uma tempestade, né? Acaba entrando dentro de uma cafeteria no meio da estrada. Mas aí que o bagulho aperta pro lado dele, né? Tu vai entrar no meio da cafeteria no meio da estrada. Não tá dizendo aqui também se é, se você tá aberta, né? Ah, enfim. E pra fechar a linha das notícias e embarcar nos free-to-play, a gente tem um game gratuito aqui pra jogar. Porém, dessa vez na Epic Games, que é o Kryta. Um multiplayer de ação muito interessante que tá no seu early access, né? O acesso antecipado. E a premissa do jogo é simples, né? Ele é um jogo de criar jogos. Jogue, crie, colabore e compartilhe incríveis jogos no mundo de Kryta. Acho que é assim que fala. E agora, meu amigo, o bagulho ia ficar doido, porque essa semana pegou fogo de free-to-play na Steam. E pra abrir a lista, a gente tem One Million Fatal Guns. Um jogo de FPS em arena, aonde recorre a uma grande e rápida ação. Tirem uma estação espacial sequestrada por robôs, coletando armas cada vez mais poderosas. Um enredo básico de qualquer FPS. E o próximo é o Rogue Glitch. Um jogo de plataforma roguelike indie de ação que acabou de sair do seu acesso antecipado, sendo oficialmente lançado, né? Nesse colorido jogo de ação, colete o desbloqueio e atualize o seu jogo para derrotar diversos glitz espalhados pelo mundo do jogo, né? Um bom jogo aí pra jogar na Steam. E agora temos o Battle Ball, um jogo de esporte casual 3D, baseado no multiplayer de forma arcade. E basicamente, véi, é um jogo de queimada. Caramba, véi. Quando foi a última vez que vocês jogaram queimada na vida, pô? Você tá cansado de jogar aquele PES, NBA, FIFA, NFL, MLB. Tá aí um jogo de queimada pra você jogar no fim de semana na Steam. E temos mais um jogo de esporte também, que é o Mad Ball. Mas no caso, véi, ele é um Rocket League de robô, véi. Ai, que bagulho doido. Aqui diz que ele é uma mistura de beisebol, tênis, hockey, golf e etc. Mas pra mim, ele é simplesmente um Rocket League sem criatividade, véi. Sério, tem tanto jogo assim pra Android que vocês não estão ligados. Mas olha, parece ser bom, véi. Tá aí um jogo aí pra jogar no Steam. E agora a gente tem um joguinho aí pra jogar no Steam, que é o Tad Ball. Tad Ball. Eita, eu tô ruim, hein. Tad Paul Tales. Tô falando bom. Um side-scroller 2D muito bonitinho sobre um girino que limpa rios e combate a poluição, né? Melhor que muita gente, véi. E caramba, é muito da hora, véi. O estilo desenhado, né? A mão desse jogo me lembrou muito... Eu lembrei um pouco, não vou dizer muito, mas me lembrou Cuphead. E foi um dos motivos que eu acabei me interessando por esse jogo, né? E o próximo é o Evo Wave. Uma plataforma 3D, parecido pelo menos pra mim, questão de jogabilidade, né? Quando eu vi esse spin aí, parecido com Crash, né? E nesse jogo somos uma inteligência artificial com o objetivo de restaurar o mundo após a passagem de uma empresa que levou todo o mundo para a era retrô. Repare o Evil Core para Progredir nos diferentes períodos gráficos da história do videogame. Um jogo muito bom e que faz Boomer chorar. Brincadeira aí, tá? Mas traga o jogo pra jogar no Steam, né? E o próximo game e último jogo da lista é o Holodrive. Um indie de ação multiplayer com tiro frenético para tudo quanto é lado. Crie esse robô e customize ele para usar seu jetpack e alcançar a vitória contra oponentes realmente muito difíceis. Um bom jogo multiplayer pra passar o tempo na Steam. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado do conteúdo. Esse tipo de vídeo é sempre bem difícil de se produzir. Mas a gente tá sempre aqui pra entregar o melhor pra vocês. Então, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra sempre ser notificado de novos vídeos. Vai lá na página do Facebook, que a gente tá fazendo muitas lives. O Narno sempre tá aparecendo por lá com um jogo indiferente. Quem tá colando sabe. Além disso, eu posto algumas notícias na página também. Então corre lá pra não perder nada sobre o mundo dos games. Eu sou o Alexandre, do seu canal Animabits. E até o próximo vídeo.